Tá tudo certo Falar dos meus anseios e o ombro pra chorar Eu sei que tá difícil, isso machuca o peito Mas hoje tem balada, já tá tudo perfeito Só falta te encontrar naquele arrocha sertanejo Papai do céu, mandou dizer Que a escolhida da minha vida é você Se ele falou, quem vai duvidar Se o coração já aprovou, agora tem que rolar Papai do céu, mandou dizer Que a escolhida da minha vida é você Se ele falou, quem vai duvidar Se o coração já aprovou, agora tem que rolar Portal do arrocha.com.br O site oficial do arrocha Tá tudo certo, eu tô feliz Eu tô curtindo minha vida como eu sempre quis E o coração já está na lona Está carente, tá querendo é te fazer donar Queria ter alguém pra conversar Falar dos meus anseios e o ombro pra chorar Eu sei que tá difícil, isso machuca o peito Mas hoje tem balada, já tá tudo perfeito Só falta te encontrar naquele arrocha sertanejo Papai do céu, mandou dizer Que a escolhida da minha vida é você Se ele falou, quem vai duvidar Se o coração já aprovou, agora tem que rolar Papai do céu, mandou dizer Que a escolhida da minha vida é você Se ele falou, quem vai duvidar Se o coração já aprovou, agora tem que rolar Papai do céu, mandou dizer Que a escolhida da minha vida é você Se ele falou, quem vai duvidar Se o coração já aprovou, agora tem que rolar Papai do céu Portão do arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Oh, paixão! Bairone Cigar São duas horas da madrugada e eu Em frente ao prédio da minha amada Carente de amor Sofrendo sem amor Porteira, eu sei que ela está com certeza A luz da sala está acesa A luz da sala está acesa Liga só uma vez Pro 206 Eu sei que é tarde pra você ligar Mas por favor, eu preciso tentar Eu bebi demais e falei tudo que não devia Ai, ai, ai Não me acostumo mais viver assim Um só minuto sem ela pra mim Meu coração está pedindo pra você ligar Porteira e telefona pra ela Diz que estou aqui embaixo Cheio de amor Se ela me deixa subir Se a gente brigou E é normal o casal discutir Fala que eu trouxe flores Que o meu coração quer saber Se vai ter seu perdão Manda ela olhar na janela Pra ver que eu estou nesta noite Sofrendo de saudade dela Sei que é tarde pra você ligar Mas por favor, eu preciso tentar Eu bebi demais e falei tudo que não devia Ai, ai, ai Não me acostumo mais viver assim Um só minuto sem ela pra mim Meu coração está pedindo pra você ligar Porteira e telefona pra ela Diz que estou aqui embaixo Cheio de amor Se ela me deixa subir A gente brigou E é normal o casal discutir Fala que eu trouxe flores Que o meu coração quer saber Se vai ter seu perdão Manda ela olhar na janela Pra ver que eu estou nesta noite Sofrendo por ela Porteira e telefona pra ela Diz que estou aqui embaixo Cheio de amor Se ela me deixa subir Se ela me deixa subir A gente brigou E é normal o casal discutir Fala que eu trouxe flores E o meu coração quer saber Se vai ter seu perdão Manda ela olhar na janela Pra ver que eu estou nesta noite Sofrendo de saudade dela Poção do Arrocha Lembro da primeira vez Quando meu olhar se prendeu No teu olhar tanto que eu te falei Não era pra você se apaixonar Você não quis parar pra me escutar Esse meu jeito se ganude ser Eu reconheço ele e atraiu você Seu coração se apaixonou O meu se envolveu Não deu erro Não foi meu Olha entre nós só foi o lance que aconteceu Quem vive de passado é você Meu coração é cigano Não me apaixono Não me engano Com ninguém Lembro da primeira vez Quando meu olhar se prendeu No teu olhar tanto que eu te falei Não era pra você se apaixonar Você não quis parar pra me escutar Esse meu jeito se ganude ser Eu reconheço ele e atraiu você Seu coração se apaixonou Seu coração se apaixonou O meu se envolveu Não deu erro Não foi meu Olha entre nós só foi o lance que aconteceu Quem vive de passado é você Meu coração é cigano Não me apaixono Não me engano Seu coração se apaixonou 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 Não deu erro Não foi meu Olha entre nós só foi o lance Que aconteceu Me vive de passado, é museu Meu coração é cigano Não me apaixono, não me engano com ninguém Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Eu não sei mais o que faço sem essa mulher na minha vida Levo a vida pelos bares, só penso em beber Pois que ela foi embora, eu fiquei perdido Tô levando a minha vida como um bandido Fugindo de mim Passa o dia, passa a noite, só não passa em mim essa saudade Sobra espaço em minha cama e no meu coração Os amigos me aconselham pra eu te esquecer Mas em minha mente e no meu peito é só você O tempo inteiro E hoje estou bebendo É por causa dela Estou sofrendo tanto de paixão por ela E toda noite eu choro com saudade dela Sei que vou morrer de amor por causa dela Passa o dia, passa a noite, só não passa em mim essa saudade Sobra espaço em minha cama e no meu coração Os amigos me aconselham Os amigos me aconselham pra eu te esquecer Mas em minha mente e no meu peito é só você O tempo inteiro Se hoje estou bebendo É por causa dela É por causa dela Estou sofrendo tanto de paixão por ela E toda noite eu choro com saudade dela Sei que vou morrer de amor por causa dela Sei que vou morrer de amor por causa dela Estou sofrendo de amor por causa dela Estou sofrendo tanto de paixão por ela Estou sofrendo tanto de paixão por ela E toda noite eu choro com saudade dela Sei que vou morrer de amor por causa dela Oh, oh, oh Oh, 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 oh E aqui não volta mais Eu sei o quanto está aí sofrendo Só nos putacos bebendo Nem pra casa você vai Manda essa mulher embora Saí porta fora e nunca mais voltar Diga que já arrumou outra Vale pra essa louca Pra não te procurar Meu amigo, mas eu não consigo Parece feitiço que ela fez pra mim Me deixou abandonado Chorando, largado nos bares da vida Te deixou abandonado Chorando, largado nos bares da vida Oh, oh, paixão E a som põe aqui na minha mesa Uma cerveja e dois copos, por favor Querei desabafar com meu amigo Quanto que passou comigo Como ela me deixou Dizer o que fazer com essa bandida Que arruinou a minha vida E me fez sofrer demais Amigo, acabe logo com essa história Manda essa mulher embora E aqui não volta mais Eu sei o quanto está aí sofrendo Só nos botacos batendo Nem pra casa você vai Manda essa mulher embora Saí porta fora e nunca mais voltar Diga que já arrumou outra Vale pra essa louca Pra não te procurar Meu amigo, mas eu não consigo Parece feitiço que ela fez pra mim Me deixou abandonado Chorando, largado nos bares da vida Te deixou abandonado Chorando, largado nos bares da vida Me deixou abandonado Chorando, largado nos bares da vida Nos bares da vida Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Só você sabe me fazer sorrir Só você sabe como me agradar Espera chegar do trabalho Pra colocar o meu jantar Me trata sempre com muito carinho Já tem o jeitinho de me convencer Domestical Brasil te ama Você merece o título de dama Eu tenho muito o que te agradecer Domestical Brasil te ama Você merece o título de dama Eu tenho muito o que te agradecer Estou disposto a dobrar seu salário Porque seu trabalho é profissional Trabalha com dedicação Respeita o patrão Gosta do que faz Domestical Brasil te ama Você merece o título de dama Eu tenho muito o que te agradecer Só você sabe me fazer sorrir Só você sabe como me agradar Espera chegar do trabalho Pra colocar o meu jantar Me trata sempre com muito carinho Já tem o jeitinho de me convencer Domestical Brasil te ama Você merece o título de dama Eu tenho muito o que te agradecer Domestical Brasil te ama Você merece o título de dama Eu tenho muito o que te agradecer Estou disposto a dobrar seu salário Porque seu trabalho é profissional Trabalha com dedicação Respeita o patrão Gosta do que faz Domestical Brasil te ama Você merece o título de dama Eu tenho muito o que te agradecer Domestical Brasil te ama Você merece o título de dama Eu tenho muito o que te agradecer Portal do Arrocha O telefone toca Eu fico ansioso Em ouvir tua voz Te escutar de novo Te fazer carinho Te encher de denguinho Até você dormir Não sei por que gostei E você tanto assim Será que sinto Por você Você sentir por mim Alô Como vai Queria ouvir tua voz Fala Conversa Saber um pouco de nós Alô Como vai Queria ouvir tua voz Fala Conversa Saber um pouco de nós Abra o meu facebook E vejo teu sorriso E vejo teu sorriso Para o penso da vontade De estar contigo Releio as conversas Não sei que é lá e tal Mas se eu pudesse te encontrar Antes de ler seu tchau Alô Alô Como vai Queria ouvir tua voz Fala Conversa Saber um pouco de nós Alô Como vai Queria ouvir tua voz Fala Conversa Saber um pouco de nós O telefone toca Eu fico ansioso Em ouvir tua voz Te escutar de novo Te fazer carinho Te encher de denguinho Até você dormir Não sei por que gostei De você tanto assim Será que sinto Por você Você sentir por mim Alô Como vai Queria ouvir tua voz Fala Conversa Saber um pouco de nós Alô Como vai Queria ouvir tua voz Fala Conversa Conversa Saber um pouco de nós Alô Boteco Gasson Me trago uma cerveja Uma dose de uísque Põe na minha mesa Que hoje eu vou tomar todas Pra tentar esquecer O amor desta bandida Que me faz sofrer E que deixou em prantos O meu coração Sei que a bebida Não é o remédio Pra curar a paixão Mas vai amenizar A dor e a solidão E o desespero De um homem apaixonado E é assim que eu estou Sofrendo por esse amor Vai, vai nas madrugadas Com a solidão E é assim que eu levo a vida Pra curar essa ferida Me arrancar de vez Esta bandida Do meu coração Portal do arrocha .com.br O site oficial do arrocha Gasson me trago uma cerveja Uma dose de uísque Põe na minha mesa E hoje eu vou tomar todas Pra tentar esquecer O amor desta bandida Que me faz sofrer E que deixou em prantos O meu coração Não sei que a bebida Não é o remédio Pra curar a paixão Mas vai amenizar A dor e a solidão E o desespero De um homem apaixonado E é assim que eu estou Sofrendo por esse amor Vai, vai nas madrugadas Com a solidão E é assim que eu levo a vida Pra curar esta ferida E arrancar de vez Esta bandida Do meu coração E é assim que eu estou Sofrendo por esse amor E é assim que eu estou Sofrendo por esse amor Sofrendo por esse amor E vai, vai nas madrugadas Com a solidão E é assim que eu levo a vida Pra curar esta ferida E arrancar de vez Esta bandida Do meu coração Do meu coração Quando a gente se viu Pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou Pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo Bateu pra valer E uma forte emoção Me levou pra você E eu me entreguei E eu me entreguei Me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção A emoção foi maior A emoção foi maior Que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Flutuei Flutuei nos teus braços Flutuei nos teus braços Sem pensar E eu te amei Te amei Te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal O outro Tô na praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal O outro Tô na praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Plutuei nos teus braços Sem pensar E eu te amei Te amei Te amei demais Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal O outro Tô na praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal O outro Tô na praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto